Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, agora nós temos a arma especial para o trabalho. Apresento para você a nova Barrett M82, um super rifle com balas especiais capazes de derrubar paredes de gel e carros. Ela é capaz de atravessar a parede de gel e causar um dano parcial em quem estava escondido ali. Já dá para ouvir o Wolfram gritando nessas clipadas. A M82 estará disponível no modo clássico e no Contra Squad, então de olho no mapa que ninguém vai saber que tiro foi esse. Antes de partir, eu só queria contar para vocês uma coisinha que eu ouvi por aqui outro dia. Parece que tem uma festa planejada para rolar na Praia de Bermuda durante junho, e pelo que eu entendi, eles vão dar skins maravilhosas e outras coisinhas. Ah, e tem redenção voltando! Aham, acharam que eu não ia falar nada, né? Dessa vez, vocês vão ter que escolher lados e competir com jogadores de todo o mundo para alcançar a vitória. Tudo isso acompanhado por modos de jogo novinhos, recompensas geniais e mais skins. Podem marcar no calendário e fiquem ligados para mais informações. E por hoje é só, tropa! Espero que tenham gostado do primeiro episódio do Fala Free Fire. Eu sou a apresentadora Kelly e espero te ver na ilha em 3 de junho para jogar Free Fire.